Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do cartão de crédito sem anuidade da conta digital mercado pago o que vem acontecendo é que alguns clientes vem sendo notificados a respeito da possibilidade de você conseguir esse cartão de crédito da seguinte forma segundo o mercado pago após esses três depósitos que o cliente pode fazer você pode estar fazendo a solicitação do cartão de crédito sem anuidade de mercado pago um outro ponto bastante interessante é que você ao fazer esse depósito você vai ter um rendimento desse dinheiro e até 105% do CDI ele também destaca que esse rendimento passa a valer a partir do primeiro dia do dinheiro depositado aqui um ponto bastante interessante a respeito dessa oferta é que eu não recomendo que você faça esses procedimentos por fazer porque o que acontece muito é que as pessoas fazem esses procedimentos assim como o próprio mercado pago solicita que você faça ou até mesmo a neon pagamentos lança suas campanhas de dobro de limite de triplo de limite e muitas pessoas terminam por fazer esses procedimentos para conseguir um limite maior ou conseguir um cartão de crédito sem sequer ter recebido algum tipo de notificação da instituição financeira e depois ficam dizendo a não não funcionou geralmente não funcionou porque você não foi convidado para participar da campanha em questão acontece muito casos assim em que as pessoas vão lá fazem investimento fazem depósito fazem alguma coisa que a instituição financeira está pedindo por esse motivo eu sempre alerto aqui no canal você recebeu o comunicado da instituição financeira pedindo para que você faça algum tipo de investimento algum tipo de depósito que você faça algum tipo de procedimento que está descrito na campanha para você conseguir tal objetivo para você conseguir um aumento de limite para você conseguir ou cartão de crédito se a sua resposta é sim aí beleza agora se você só está vendo outras pessoas fazer você quer fazer por conta própria eu digo para você que a possibilidade de você conseguir é mínima para não dizer praticamente que impossível até porque a regra não vai estar valendo para você vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.